Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha que eu faço tutoriais e hoje eu vou mostrar para vocês como alterar o tema para o tema Dark, o seu S8. E é muito simples, você vai no menu, acha aí configurações em cima. Em configurações você vai achar papel de parede e tema. Quando você entra aqui, você já vai ser solicitado que entre na sua conta Samsung, então você cadastra se ainda não tem. Quando você cadastrar, você pode procurar o seu tema. O tema Dark, que é um tema que ficou muito da hora, é esse aqui. Esse aqui chama World After Life. E vou mostrar para vocês aqui como ele fica. E eu vou aplicar ele aqui agora, clicando no botão aplicar. Vocês vão ver como ele vai ficar muito da hora. Aqui ele vai ficar um pouco mais rápido, porque eu já baixei esse tema. Mas na hora que você aplicar, ele vai fazer o download do tema e vai aplicar. E olha só que da hora, pessoal. Perfeito. Espero que tenha gostado dessa dica. Mude aí o tema, deixe o seu S8 ainda mais bonito. Valeu, até a próxima. Fui! Fui! Fui!